Amém! Amém! Deixe o céu descer A terra como é Nos céus Deixe o céu descer Glória a Deus! 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 Para o nosso mundo serão Santo é o meu nome Meu reino, o Senhor é o meu A vontade seja feita Na terra como é No céu, deixe o céu vencer Na terra como é No céu, deixe o céu vencer 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 Deus é o reino teu, amém e tua é glória pra sempre, amém Deus é o reino teu, amém e tua é glória pra sempre, amém Deus é o reino teu, amém e tua é glória pra sempre, amém Deus é o reino teu, amém e tua é glória pra sempre, amém Deus é o reino teu, amém e tua é glória pra sempre, amém Deus é o reino teu, amém e tua é glória pra sempre, amém Anevoçamos a oportunidade, nos palmos da história Obrigado. Obrigado.